Pronto Cabriola Pra ser violeiro eu fui à escola Eu chegava sempre certo na hora E fosse invejoso e eu não dei bola Eu saí da aula porque eu não viola Quando pega viola, vi na turina E o meu pagode não sai da rima Eu canto pros moços e pras meninas Eu e meu parceiro temos disciplina Um pacote é bom quando é perigeira Minha viola eu fui ter dinheiro Minha vida é melhor sempre com dinheiro Pra causar a vida onde sou meu Deus Minha vida é melhor sempre com dinheiro 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 Minha vida é melhor sempre com dinheiro